Música Dois homens armados assaltaram o escritório de advocacia agora à tarde na Cachoeirinha, zona sul da capital Correria Policiais da ROCAM foram chamados Eles entraram no escritório de advocacia na tentativa de prender os assaltantes Mas eles já haviam fugido Lá dentro estavam dois funcionários que foram feitos reféns Um deles foi quem pediu ajuda Entraram em contato e eu liguei-me diretamente para a polícia Os bandidos levaram mil reais em dinheiro Temos informações das caras, três e dois mesmos Que essas informações são poucas para nós procedermos às buscas Mas dentro dessas informações eu queria proceder para tentar encontrar os infratores Segundo testemunhas, os dois homens fugiram em um carro A Marinha e o Corpo de Bombeiros ainda procuram pelas pessoas desaparecidas Depois da explosão de duas balsas que transportavam combustível nas proximidades do município de Jutaí Região do Alto Solimões na última sexta-feira Ontem à tarde o Corpo de Bombeiros informou que encontrou uma ossada humana E que pode ser de um dos três tripulantes desaparecidos Um navio patrulha e uma lancha da Marinha que estavam em Coari Foram enviados para ajudar nas buscas Três pessoas morreram no acidente O inquérito administrativo deve ser instaurado para investigar as causas da explosão A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Confirmou o segundo caso da febre chikungunha em Manaus Os detalhes com a repórter Maritana Santos Olá Amaral, olha, dessa vez a paciente é brasileira mas residente na Guiana E esteve visitando a capital amazonense este mês Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas A mulher já chegou aqui com os sintomas crônicos da doença Ela já estava doente há mais de 30 dias E havia contraído a febre no país onde mora Que enfrenta a epidemia da doença Este é o segundo caso da febre chikungunha em Manaus O primeiro foi de uma venezuelana que veio visitar parentes no início deste mês Nos dois casos, todas as medidas foram tomadas para evitar a disseminação do vírus Lembrando que a doença é transmitida pelo Aedes aegypti O mesmo mosquito da dengue E os sintomas são parecidos, só que mais intensos Eu volto com você no estúdio, Amaral Obrigado Maritana, e ainda falando em saúde Os casos de leptospirose registrados em 2014 Já superam os números do ano passado E a cheia prolongada do começo do ano contribuiu para isso Lixo e igarapé O ambiente ideal para ratos Quem vive em palafitas pelos igarapés da cidade Reclama da presença dos roedores Tem muito rato, de vez em quando a gente passeia na casa, faz mal barulho Tem muito rato aqui mesmo em casa E é perigoso, né? E é perigoso, né? A leptospirose, tudo isso É perigoso a gente pegar, graças a Deus, em casa ainda ninguém adoeceu por causa disso Um dos perigos para quem mora nessas condições é a leptospirose A doença é transmitida pelo contato com a urina de ratos O aumento das chuvas neste mês faz crescer os casos de contaminação No ano passado, a Fundação de Medicina Tropical registrou 36 casos de leptospirose Este ano, até o mês de julho, já foram registrados 39 Para os especialistas, o aumento está diretamente ligado ao período de enchente Que este ano foi prolongado Há uma questão ambiental Em que os ratos, que são os portadores dessa bactéria Eles eliminam essa bactéria através da urina E a água da enchente faz uma dispersão dessa bactéria Esta moradora do Beco Duque, na Praça 14, Zona Centro-Sul Conta que quando chove, os ratos aparecem Eles entram na minha casa No fogão, no guarda-roupa, na pia De noite, eu tenho que botar a cachorra amarrada Para eles não entrarem em cima da pia O morador do local morreu depois de ser infectado por leptospirose Já faz quatro anos O Kuk, que a gente chamava ele Ele estava debaixo da cadeia, né? Ele estava deitado lá, que tinha um purão E o rato passou e mijou, né? Em cima da boca dele Então, ele ficou na casa dele Quando passou três dias na casa dele Quando ele foi para o hospital, já era Depois de quatro dias, ele faleceu A doença tem sintomas parecidos com o da gripe Por isso, é preciso ficar atento Muita febre, dores de cabeça Perde o apetite, tem uma fraqueza E dores musculares O que chama a atenção é a dor muscular É necessário ter atenção principalmente com as crianças Usar calçados e evitar áreas alagadas Pode prevenir a infecção por leptospirose O Jornal em Tempo desta terça-feira termina aqui Mas você pode rever as reportagens em nossa página No YouTube ou no portal em tempo Interaja também conosco pelo nosso número do WhatsApp Obrigado pela audiência Tenha uma ótima noite Até a próxima Você fica agora com imagens ao vivo Da Arena da Amazônia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho